E aí, bora resolver a questão 50 sobre guerra civil dos Estados Unidos? Vem comigo depois da vinheta. Fala, sua louca, seu louco, o prof. André do História em Casa, mais nessa resolvidinha do saber aí pra você. Mas antes de continuar, é claro, já dá o like no vídeo, se inscreva no canal, se não é inscrito, ativa o sininho e também segue a gente lá no Instagram, no Facebook. E deixe o seu comentário aí também, quero ver se você está assistindo aí essas resoluções. Mas a questão aqui, 50, da FAMECA, então, Faculdade de Medicina de Catanduva, vestibular Unesp, o desfecho da guerra civil norte-americana em 1865 favoreceu. Lembra que ele está falando, então, da guerra da secessão dos Estados Unidos entre 1861 e 1865, que, na verdade, se originou lá a partir da eleição do presidente Abraham Lincoln, ligado aos interesses dos nortistas dos Estados do Norte, principalmente na relação da abolição da escravidão, da questão também lá da adoção de tarifas protecionistas alfandegárias, da melhoria de portos, de construção de ferrovias, assuntos esses três aí que os Estados sulistas eram contra. Lembrando que os Estados sulistas eram contra a abolição da escravidão, eles queriam manter a escravidão lá, não queriam a adoção de tarifas protecionistas alfandegárias, porque, no final das contas, na visão dos sulistas, isso poderia levar a Inglaterra a não consumir mais o algodão produzido por eles lá no sistema, de plantation, latifúndio, monocultor, escravista, e por isso que eles também eram contrários à abolição da escravidão lá. E também contrários à utilização de recursos da União, da federação, para construir ferrovias e melhoria de portos, melhorar portos, que, na visão dos sulistas, só ia beneficiar os interesses dos nortistas. Por isso que você tem aí os Estados do Sul, com a Carolina do Sul lá e tal, promovendo um movimento, assim como a Carolina do Norte também, outros Estados do Sul, promovendo a criação de um novo país, que são chamados de Estados Confederados da América, que vão se envolver, então, nesse conflito contra os Estados Unidos da América. Então, a ideia é da divisão do país, de uma guerra civil, é gente do mesmo país lutando contra gente do mesmo país, irmãos, então, mas essa ideia de uma divisão do país entre 1861 e 1865. Lembrando que, durante o conflito, o Abraham Lincoln vai abolir a escravidão para a União, o que nós temos também, uma coisa que vai colaborar até, com a superioridade numérica, com a indústria também nortista, vai colaborar para a vitória dos nortistas e a consequente abolição da escravidão em todo o território do país reunificado, com a derrota dos Estados sulistas. Mas, passei por tudo isso aí para você, se você não dormiu ou se você esqueceu do que a gente estava falando, mas lembra lá, na letra A, então, o desfecho. O que é o desfecho? É o final, que marcou, fechou ali e tal, da guerra civil norte-americana, da guerra da secessão, favoreceu o prevalecimento do poder dos grandes proprietários rurais do norte estadunidense e o declínio do comércio na região sul do país. Na verdade, se for ver, estabeleceu o prevalecimento do poder dos grandes comerciantes e dos grandes industriais, ou dos industriais do norte. E também melhorou até o comércio do norte também. O comércio não era muito sul, o sul era agrícola, produtor de algodão ou de tabaco e tal, por um tempo lá, mas esquema de plantation. Então, essa alternativa A já está a mais errada, por enquanto. A alternativa B favoreceu o fim da escravidão em todo o continente, em todo o continente, continente americano, América do Norte, América do Sul, a abolição da escravidão aqui no Brasil é só em 3 de maio de 1888, aí é 1865 quando termina a guerra, e o início de um processo de constituição da sociedade estadunidense como multiétnica. Ah, então não tem mais racismo lá nos Estados Unidos, não tem, de repente, até gente morrendo aí sufocada sob o joelho de outra pessoa e tal, então é multiétnica, tudo bem que é multiétnica na questão de miscigenação e tudo mais, mas foi construído isso ou foi uma coisa meio que, ah, está bom, vamos aceitar os direitos civis aqui dos negros e tal. Então, a alternativa B está belamente errada, porque não falou do fim da escravidão em todo o continente, você poderia falar em todos os Estados Unidos da América, aí sim, né? Mas a alternativa C, favoreceu a expansão industrial dos Estados Unidos e o avanço do seu esforço de assumir a liderança política e econômica do continente. Bom, expansão industrial dos Estados Unidos, sim, você pode falar que a vitória dos Estados do Norte aí, né? Levou ao desenvolvimento mais ainda da indústria estadunidense, assim como o envolvimento dos Estados Unidos, até no contexto lá que a gente tem de imperialismo, né? O colonialismo do século XIX sobre o Japão, provocando lá até depois a era Meiji lá no Japão, mas, né? Então, favoreceu, sim, a expansão, né? O desfecho favoreceu a expansão industrial dos Estados Unidos, relacionada à vitória dos Estados nortistas. E o avanço do seu esforço de assumir a liderança política e econômica do continente. Lembre que, a partir daí, os Estados Unidos não só vão tentar dominar lá o Japão, mas também regiões, e vão conseguir, né? Influenciar diretamente regiões como a América Central e até parte da América do Sul. Não é isso associado a intervenções e até golpes de Estado e tal, que os Estados Unidos vão desenvolver nesses países da América do Sul, né? E da América Central, principalmente, para tentar impor o seu domínio ali. divide a intervenção do Haiti que os Estados Unidos fizeram, a participação dos Estados Unidos diretamente na independência de Cuba em relação à Espanha na guerra hispano-americana, com a tentativa dos Estados Unidos de colocarem Cuba como mais um Estado estadunidense, isso depois da guerra e tudo. Então, é bom associar essa ideia de que favoreceu assumir a liderança política e econômica, aí sim, do continente inteiro, né? Aí sim. Essa alternativa C, já diria o cowboy, letra C de garoto vaca e de cowboy, muito interessante. A letra D, a decretação da secessão pelo sul estadunidense e a dissolução da unidade nacional do país, tipo que o desfecho da guerra, o fim da guerra em 1865, provocou, favoreceu, justamente o que foi o começo da guerra, que o começo da guerra, se ele perguntasse para você qual é a causa principal da guerra da secessão, foi a decretação da secessão pelo sul estadunidense e dissolveu a unidade nacional do país, quando eles criaram outro país, que são os Estados Confederados da América. Então, essa alternativa D estaria certíssima se falasse sobre o que motivou a guerra, e não como ela terminou, o que ela provocou de consequência, o que ela favoreceu. A alternativa D está deliciosamente errada. A alternativa E, a implantação de uma política externa estadunidense imperialista, interessante, e a invasão e conquista de parte do território mexicano, na verdade, a conquista de parte do território mexicano, ela já tinha ocorrido anteriormente, se eu não me engano, lá a guerra contra o México é de 1846 a 1848, então, na verdade, é um conflito anterior. E não foi por isso também, não é, cadê aqui que ele colocou, que favoreceu a invasão da conquista, isso já tinha acontecido no processo de expansão territorial, até envolvendo lá a independência do Texas em relação ao México, como República da Estrela Solitária, que vai levar a guerra entre o México e os Estados Unidos. E aí que o México vai ter que entregar a parte grande lá do seu território, Califórnia, Utah, Colorado, Novo México para os Estados Unidos. Então, está errado, porque ele está colocando a guerra do México como um negócio que vai acontecer ainda aí na história, e já aconteceu. Portanto, a alternativa E está errada. E a alternativa correta é a letra C de cowboy, garoto, vaca. É isso aí, espero que você tenha gostado dessa resolução de exercícios com o Prof. André de História em Casa. Deixe o seu comentário aí, vê se você entendeu a questão, me avisa aí, fala depois se achou dos vídeos, fala se está gostando dos vídeos, vê os vídeos também de comentário sobre temas atuais, sobre história. É isso aí, até a próxima resolução que tem mais aí na sequência para vocês. Falou, até mais, valeu.